Presente da linha do Equador até o extremo sul do Brasil, do nível do mar até o topo das montanhas, a Mata Atlântica tem uma diversidade tão rica quanto os ambientes que possui. Temperatura, regime de chuvas e variação da quantidade de luz do sol são alguns dos fatores que fazem o clima da Mata Atlântica ser tão diverso ao longo da área que ocupa. Em cada região da Mata Atlântica existe um ambiente com condições bem específicas. Por exemplo, mais ao sul temos a Floresta de Araucárias, característica de regiões mais frias e altas. Já no litoral temos a Restinga, com vegetação adaptada às condições de alta salinidade e umidade e solo composto principalmente de areia. Por isso, cada pequena porção da Mata Atlântica deve ser protegida. Cada pequena área dela é o lar de muitas espécies exclusivas.